Dia 21 de outubro de 2015, Marty McFly, essa é pra você. Tem um comecinho e depois tem ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Duas aranhas Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha Meu corpo todo se temeu E nem a cobra entendeu Como é que pode fazer a aranha sossegando Eu tô sabendo, alguma coisa tá faltando E a minha cobra, cobra criada A minha cobra, cobra criada Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas Tão fazendo aí no chão Uma em cima, outra embaixo E a cobra perguntando Onde é que eu me encaixo, a minha cobra Cobra criada A minha cobra, cobra criada Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha É o rock das aranhas Eu sentei a cobra e ela foi direto Pois o lenho das aranhas Pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha, tudo a pé Aranha com aranha, sem futebol Já farei a minha cobra Cobra com aranha A minha cobra Com as aranhas Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha É o rock das aranhas 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 Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha Pega a mulher, deixa de manhã Minha cobra até o começo, o aranha Nossa, que nocaute, cara. Porra, tô até tonto, cara. Apesar de eu ter labirintite. Não é labirintite, não, cara. Já tomei o remédio, tomei a cartela inteira de labirint. Obrigado aí à ciência do mundo, viu? Cara, eu tô anestesiado, cara. Que medley foi esse, Marcião? Pô, cara, a gente juntou um monte de coisa que a gente gosta muito e a nossa homenagem pro Marty McFly que chegou hoje. Pois é, cara. Pra quem não sabe, pra quem viu De Volta para o Futuro 2, 21 de outubro, né? O dia de 2015. É o dia que ele coloca lá no passado e coloca pro futuro, cara. Imaginando que o futuro... Você já andou no teu skate voador? Puta, cara. Nem que tivesse, ele não me aguentaria, cara. Eu ia falar a mesma coisa. Skate não aguenta nós, não. A gente vai pesado. É o Overbird lá. Overcraft. Over, sei lá. Over alguma coisa. Over the mountain. Abraço, Ozzy Osbourne. Cara, eu fiquei impressionado com esse medley. Teve Marcelo Nova, teve Raul Seixas. Pô, tem até uma menina que falou, poxa, ouvindo acústicos e calibrados, eu volto a acreditar no rock brasileiro. Puta merda, cara. Eu vou chorar. Como que é o nome dela, cara? Eu vou pagar uma cerveja pra ela depois. Eu vou... Cadê? Deixa eu ver se... É que agora os comentários já começaram a dar uma bombada pesada aqui, cara. Pô, aquele irmão... Tá sensacional. Vou avisar a galera, ó, a gente vai tá no barzinho aqui do lado da Kiss, depois bebendo. Quem quiser, vem aí, ó. Tá aqui na Rougusta? Kiss Club. Kiss FM. Ai, meu Deus do céu. Estou passando mal. Passar um sabonete na cabeça do meu pai. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. Ela quer empurrar o sabonete com o dedo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que agonia. Fim sabonete na xereta da sua tia. Joga ele na pia. Joga onde quiser. Só não feche o penteio no sabão da sua mulher. Ai, meu Deus do céu. Estou passando mal. Passar um sabonete na cabeça do meu pai.